Você já anunciou no Facebook e não conseguiu ter resultados? Ou você anuncia no Facebook e não está satisfeito com os resultados que estão retornando dos seus anúncios no Facebook? Muito provavelmente, se você não está tendo resultado com os seus anúncios no Facebook, você está cometendo pelo menos um erro, que é muito comum, que eu vejo acontecer com várias pessoas quando anunciam as suas lojas, os seus produtos no Facebook. E qual que é esse erro? É você fazer um anúncio para tentar vender para um público frio, para um público que ainda não te conhece, para um público que nunca ouviu falar de você. Aí você pega, faz um anúncio querendo venda, com objetivo de venda, para esse público que nunca ouviu falar de você. Nessas circunstâncias, você vai ter muita, mas muita dificuldade de ter resultado. Porque pensa, as pessoas que não te conhecem, elas não vão comprar de você na primeira vez. 99% das pessoas que não te conhecem não vão comprar de você na primeira vez. Claro que junto a isso, a gente precisa identificar se o seu produto é um produto que é comprado por impulso, ou se é um produto que é comprado por necessidade. Você tem que ter muito claro algumas questões quando você vai fazer um anúncio, no objetivo do seu anúncio, para você saber se ele está dando resultado ou não. Pode ser que o seu anúncio esteja dando resultado, mas não de conversão. Por quê? Porque você está fazendo um anúncio de venda por um público que você não conhece, e aí a conversão realmente não vai ser boa. Mas pode ser que você está fazendo esse anúncio e ele está tendo interação. Você está conseguindo aumentar o número de pessoas que estão visitando a sua loja, porém ainda não estão comprando. Então, você tem que entender que esse anúncio que você faz para um público que ainda não te conhece, é um anúncio com o objetivo de aquisição. Você está querendo, primeiro, se apresentar, fazer as pessoas descobrirem que você existe, as pessoas te conhecerem, para daí então, num segundo, terceiro momento, a pessoa comprar de você, adquirir confiança, se relacionar e aí comprar de você. Então, muito, muito provavelmente, esses casos, o que acontece é exatamente isso. Você faz um anúncio que é de aquisição, para as pessoas descobrirem que você existe, porém o que você espera é conversão, e aí você acha que não está dando retorno. Então, quando você faz esse anúncio, tem que estar muito claro na sua mente o objetivo do anúncio e o resultado que ele pode te trazer, né? E aí, se você quer converter, você pode fazer anúncios de remarketing, para as pessoas que, nesse primeiro anúncio de aquisição, elas te conheceram, elas visitaram a sua loja, mas ainda não compraram, você consegue fazer um remarketing, ou seja, reanunciar somente para as pessoas que já visitaram a sua loja, ou ainda para as pessoas que já chegaram até a página de carrinho, ou até a página de checkout na sua loja. Os anúncios de remarketing, sim, eles têm um objetivo maior de conversão, porque eles vão atingir um público que já conhece você, é um público mais morno, é um público que tem muito mais chance de converter do que aquele público que nunca ouviu falar de você. Então, o grande problema, né? Na verdade, a maioria das vezes que acontece o problema de resultado no Facebook, não é porque o Facebook não dá resultado, é porque o objetivo que você definiu para o seu anúncio, e o tipo de anúncio que você está fazendo, está direcionado para o público errado, ou para o objetivo errado. Então, você tem que ter muita atenção nessa questão, para que você consiga, de fato, direcionar, né? Ter anúncios para aquisição, para as pessoas descobrirem você, e ter anúncios para conversão, para as pessoas que já conhecem você, e elas ali terem mais chance de comprar. Você tendo essa estratégia dividida, essa estratégia muito mais clara, as suas chances de resultado são muito maiores. Então, eu queria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo, se você já tem esse direcionamento dos seus anúncios para público frio, para anúncios de remarketing, para pessoas que já conhecem você, ou se você está cometendo esse erro de tentar anunciar para um público frio, e vender direto para esse público. Deixe seu comentário aqui para a gente poder interagir e ajudar melhor em relação ao tema dessa aula. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para você se inscrever, porque toda semana a gente tem novas aulas, a gente tem muitas dicas que vão ajudar a você a ter sucesso na sua loja virtual, a você a ter grandes resultados no seu e-commerce, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí E aí